Olá pessoal, hoje estou aqui com um aparelho diferente, uma coluna Bluetooth totalmente diferente do que eu já analisei até hoje. É uma coluna da Candridge Audio, Yoyo S, e como podem ver logo à partida, é uma coluna que tem aqui um revestimento em tecido, que é algo que eu ainda não tinha visto numa coluna, por norma as colunas que eu vou vendo, ou são em plástico ou são em alumínio, esta tem aqui um revestimento em tecido, que em termos de design até não desgosto, é claro que isto acaba por ser sempre um bocado de gosto, porque acho que nas colunas o que interessa realmente é depois a coletação e não se calhar tanto o design, mas em termos de design posso dizer que até tem um design interessante e diferente e realmente vai ganhar nisso. Temos depois aqui a parte para onde vão sair os graves e depois temos as colunas na parte da frente. Neste tipo de colunas acho que o que interessa sempre é falar um bocado da experiência e depois mostrar realmente em funcionamento. O que vos posso dizer é que em termos estéticos e em termos aqui de algumas funcionalidades é interessante, portanto temos então esta parte em tecido, temos uns graves excelentes, duração de bateria de 15 horas, o que vos posso dizer aqui é que ela é considerada como uma coluna portátil, mas ainda é um bocado pesada, ainda é pesada a volta de 1 kg, eu não estou agora a ver as especificações, mas para a coluna portátil é pesada. Depois também outra questão que temos aqui é que ela depois carrega por baixo, dá para pormos aqui o cabo e utilizarmos sempre no mesmo sítio, portanto eu acho que ela é mais portátil para termos dentro de casa do que ser portátil para irmos de férias e estarmos a levá-la sempre de um lado para o outro. Temos também aqui uma entrada para colocarmos uma pen USB, no entanto, que convém ser uma pen relativamente pequena. De resto, outra funcionária bastante interessante que achei aqui nesta coluna, tem um sensor que nós podemos passar a mão por cima para parar a música, para começá-la ou então para passar para a seguinte, mas é sempre uma funcionária diferente, de resto, o resto dos comandos são feitos todos na parte de cima da coluna, portanto podemos ligá-la. Depois temos aqui a parte para aumentar e diminuir o áudio, temos um mostrador que nos mostra aqui como é que está o áudio e depois temos aqui então para mudarmos para a pen ou então para colocarmos um jack e ligarmos diretamente pelo jack 3.5mm. Também dá para atender chamadas, mas acho que aqui o que interessa realmente é mostrar-vos um bocado a qualidade de som. Só para mostrar então. Paramos a música. Passar para a música. Tchau. 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 Mas pronto pessoal, acho que assim já dá para terem uma ideia então da qualidade da coluna. É claro que o áudio nunca fica a 100% na captura do vídeo, apesar de ter aqui um microfone um bocado melhor. Mas já dá para terem um bocado noção aqui das funcionalidades, da qualidade e também do aspecto da coluna. Qualquer questão como sempre deixem nos comentários, subscrevam o canal para o canal receber novidades e até a próxima.